Olá, crianças! Tudo bem? Vamos continuar com a nossa apostila 7 Brasil. Oi, amiguinhos! Tudo bem? Oi, gente! Como vocês estão? Oi, professora! Peguem a apostila 7 Brasil. Abram na página 31. Aqui está escrito Crianças do Brasil. Na primeira imagem, há um menino fazendo malabarismo no semáforo. Na segunda, há um pai e filho lavando louça. Converse com seu professor em sala de aula ou com seus familiares sobre essas imagens. E escreva algo sobre uma delas no quadro abaixo. Vou dar um exemplo referente à primeira cena. Vocês podem criar ou fazer como vou mostrar. Criança precisa brincar e estudar. Abram na página 32. Aqui está escrito Algumas crianças ajudam os seus familiares. Pertioguinha, você ajuda os seus familiares? Sim, guardando meus brinquedos. Muito bem! João, você ajuda os seus familiares? Sim, arrumando a minha cama e também tiro meu prato da mesa. Que lindo! Crianças, no espaço da página faça um desenho e escreva o que você faz para ajudar os seus familiares. Abram na página 33. Aqui está escrito Crianças em Outros Tempos. Olhem essas imagens. Aqui temos caneta tinteira. Ao lado, canetinhas. Uma sala de aula em preto e branco. E outra que parece a nossa. E aqui, uma menininha com sua boneca. E logo abaixo, um retrato também de uma menina com bonecas. Marquem um X nas imagens que vocês acham que sejam o tempo dos seus bisavós. Respondam as páginas 31, 32 e 33. Coloquem o nome, sobrenome e a data na parte superior das páginas. E por hoje é só. Beijinhos, crianças lindas! E até a próxima aula!